E ele manda outra. Outra, quais as principais diferenças entre BR Partners e Itaúsa? São gigantescas. A Itaúsa é uma holding de participações que tem outras operações que rodam em setores separados e que nada tem a ver com a operação do... A corporação ali basicamente faz o quê? Um escritóriozinho sobre os outros escritórioszinhos que tem algum nível de escolha de conselho, membro do conselho, algum nível de influência, gestão, na gestão das empresas que estão abaixo, mas são operações que rodam com outro intuito. A CCR faz licitação de rodovia e por aí vai. A Alpargatas vende chinelo. Simplificando no talo aqui. Mas basicamente é isso. A BR Partners não faz isso. A BR Partners ali, quando ela tem, por exemplo, a parte dela ali de mercado de capitais, mercado de capitais, ela basicamente ajuda aconselhando um advisory, ela aconselha o processo, ajuda na estruturação do processo de abertura de capital, de fusão e aquisição, como se fosse um conselheiro, um assessor, alguma coisa assim. Na parte de trading, ela viabiliza, estrutura operações financeiras sem capital próprio, que auxilia hedge cambial, swap de preço de ativo e por aí vai. Não tem nenhuma relação com a operação da Itaúsa. A BR Partners é uma empresa, uma instituição financeira que trabalha numa parte de prestação de serviço em geral, a parte mais forte. A Itaúsa é uma holding de participações que tem participações em empresas com operações efetivas em outras áreas. Tem a EGE ali, se não me engano, que é saneamento. Alpargatas, o Itaú, que é uma instituição financeira, e aí também não é uma instituição financeira, tem algum overlap com a BR Partners, mas é outro nível de operação. E CCR, por aí vai, algumas outras ali de menor tamanho. A Itaúsa, inclusive, está analisada no canal. Se você vê a análise da Itaúsa, vê a análise da BR Partners, você vê a diferença absurda entre as duas, tá?